Hoje foi a pré-inauguração do Mundo Animal em Atibaia. A carinha do Nicolas não mente o quanto ele tava ansioso pra esse dia. Já foi logo conhecer o brinquedão, tirando tênis lá pra brincar. Esse é um pouco do restaurante que tá lindo, muito gostoso, tanto pros adultos como pras crianças também. E olha, amanhã, 25 de janeiro, ele já vai estar aberto ao público. Esse é um pouco do cardápio e a gente começou com as coxinhas selvagens. Gente, quase não deu pra tirar foto. Olha a Rafinha como ela se acabou. Eu nunca vi essa menina comer tanta coxinha como nesse dia. Deu pra se divertir também em família. O Rafa e o Nicolas aí brincando e a Rafinha também aprendendo como é que fazia. Na verdade, essa é a única hora que eu vejo que ela tava sem comer nada. Porque ela comeu o tempo todo. O Nicolas tava super ansioso pra ver o leão, a chegada do leão. E ver o leão, o leão, o leão, o leão. E eu também tava ansiosa, confesso pra vocês. Tive que distrair ele um pouco aí. E o leão veio e, gente, uma festa. A festa que eles fazem pra chegada do leão fez até eu querer tirar uma foto com ele. Pra encerrar, veio a sobremesa, essa taça maravilhosa de sorvete com frutas. E a gente se acabou nela, tá? Eu, o Nicolas, o Rafa, a Rafa. A Rafinha tava toda feliz que tava podendo tomar sorvete à vontade, né, dona Rafaela? Se você quer vir também com a sua família, trazer seu filho pra brincar no brinquedão, tomar essa taça de sorvete maravilhosa, a partir de amanhã já tá liberado. Eu deixei o endereço anotado na descrição do vídeo. Espero que vocês vão e, se vocês forem, me contem depois o que vocês acharam. Agora eu vou deixar vocês aí com essa carinha de sapeca da Rafinha. E não esquece de me seguir pra vocês verem muito mais. Beijo!